Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsin O grande assunto da semana que se encerrou certamente foi o duelo Brasil-Alemanha no lotado ginásio do Iperapuera aqui em São Paulo que foi uma grande festa do tênis feminino brasileiro como se esperava, porém com derrota para a Alemanha uma derrota dolorida, sofrida, mas que teve todos os méritos da equipe alemã que chegou aqui com um time um tanto quanto veterano, porém experiente e acabou levando a melhor, mas todos os detalhes sobre Brasil-Alemanha, sobre tudo o que aconteceu serão contados por Patrícia Medrada a nossa recordista brasileira de participações e de vitórias na BD King Cup ela vai esmiuçar aqui para vocês tudo o que aconteceu nesse final de semana Antes disso, bem rapidamente, eu quero só registrar que é muito importante essa grande conquista do Stefano Ticipaz o tricampeonato em Monte Carlo, no lentíssimo sábado de Monte Carlo e um resultado que espero marque aí o retorno do Ticipaz, da confiança do seu melhor tênis porque ele é um tênis muito bonito, claro que tem seus pequenos defeitos, principalmente o backhand mas no sabro lento, o backhand dele consegue achar um tempo mais ideal de jogo e ele acaba mostrando toda a qualidade técnica que a gente sabe de core salteado que ele possui vou lembrar aí até para vocês verem que a maior parte dos resultados do Ticipaz aconteceram sobre o Saibro ele tem 11 títulos na carreira, 4 deles no Saibro, 3 agora em Monte Carlo e de 17 finais ele tem 7 no Saibro, sendo que ele fez finais em todos os grandes torneios de Saibro da Europa 3 em Barcelona, 1 em Madrid, 1 em Roma, 1 em Hamburgo e 1 em Roland Garros que ele praticamente deixou escapar o título contra o Novak Djokovic então ele é um jogador de 317 vitórias na carreira, sendo que 100, exatamente ontem, só a centésima vitória no piso de terra, ou seja, ele tem um aproveitamento no Saibro de 77% é o melhor aproveitamento que ele tem na comparação dos pisos tem um jogador que se molda muito bem ao Saibro Europeu, com esse título, com essa volta ao título em Monte Carlo pode ser que ele embale agora nas competições, ele já vai direto para Barcelona depois está inscrito em Madrid, Roma e Roland Garros São Paulo, até que ele defende bons resultados do ano passado ele fez a final do ano passado em Barcelona, quartas em Madrid, semi em Roma quartas também em Roland Garros, então ele tem uma série de resultados até a repetir não vai ser tão fácil ele subir e recuperar ranking, embora ele já tenha voltado muito bem ao top 10 com a campanha em Monte Carlo, mas o Dispas pode sim aproveitar esse momento e dar um embalo eu também quero destacar muito importante o Casper Hood, que foi a final de Monte Carlo ainda escapou mais uma vez do seu primeiro título de Masters 1000 mas ele volta ao sexto lugar do ranking, isso para ele eu acho bastante importante que a gente vamos lembrar, que no ano passado ele cometeu aquele erro terrível de fazer aquelas exibições de final de ano contra o Nadal e atrasou a pré-temporada e teve um começo muito ruim estava completamente sem ritmo e foi para o Saibro sem ritmo depois acabou ainda a semi de Roma, foi a final em Paris ele acabou se recuperando ali no final do Saibro e até, para vocês terem uma ideia, ele tem agora Barcelona e Madrid que ele não tem nem pontos a defender, porque ele foi muito mal no ano passado nos dois torneios então, acho eu que o Hood, que está até jogando melhor para mim do que ele jogava antes inclusive sobre o Saibro, e eu acho que ele precisa ser também muito meio observado ele pode ser uma força muito grande aí, no que resta a competir no Saibro e nós temos aí todos os grandes torneios ainda para acontecer lá na terra, na Europa aliás, vamos observar aí que o Hood agora é o número quarto quarto do mundo, no momento, no ranking da temporada ou seja, nos pontos somados desde janeiro até agora ele tem 1.775 pontos ele é o quarto colocado, ele está na frente, ele está atrás do Sino, do Medvedev e do Zverev mas está à frente, por exemplo, do Carlos Alcaraz mostrando então que o Hood está em uma reta importante de recuperação e isso para a confiança é muito importante aliás, bem de passagem, uma coisa bem curiosa para vocês observarem aí quando eu falei em ranking da temporada, se nós olharmos hoje a pontuação somada pelos brasileiros desde janeiro o Thiago Wilde é 71 do mundo, o Thiago Monteiro é número 104 e o João Ponseca é o número 121 nos pontos mais da temporada, à frente do Gustavo Eide 1.38 e do Felipe Menigene 1.73 muito bem, feito esse resumo aí do torneio masculino importantíssimo deste final de semana vamos falar, nos concentrar sobre Bidding King Cup e no que aconteceu nos ginásios de Ibirapuera aqui em São Paulo para falar sobre tudo o que aconteceu este final de semana lá nos ginásios de Ibirapuera em São Paulo temos que chamar, é claro, Patrícia Medrada Patrícia Medrada, que continua sendo a recordista brasileira de participações na Fed Cup 14 anos competindo, representando o Brasil 39 confrontos disputados 30 vitórias, que ainda é a maior marca brasileira é um currículo imenso, né Patrícia, para a gente bater um papo aqui obrigado pela tua presença novamente com a gente Obrigada Zé, obrigada mais uma vez pelo convite é uma satisfação enorme conversar sobre tênis e principalmente sobre a Bidding King Cup antigamente Federation Cup que eu tanto participei, né e que está no meu DNA, né porque foi sempre uma emoção participar de um evento onde a gente representa o Brasil diretamente Como é que foram as emoções de Ibirapuera, né Patrícia? Claro, tivemos uma sexta-feira frustrante saindo de 2 a 0 a derrota, não vou dizer que a derrota é inesperada até em quadro pode perder mas a forma com que a Biedade perdeu sua primeira partida foi muito estranha pra mim foi a pior partida que eu vi da Bia que eu me lembro, pelo menos dessa fase nova da Bia foi a pior partida que eu já vi ela fazer então isso obviamente teria um peso depois a gente teve a Laura jogando extremamente bem porém deixou escapar ali no finalzinho então como é que você viu esse primeiro dia que acabou pesando muito no placar final? Olha Zé, primeiro foi um misto de emoções, né do evento como um todo porque foi uma felicidade e uma tristeza muito grande felicidade porque foi a consagração, né do tênis feminino que pela primeira vez reúne tanta gente um espetáculo maravilhoso eu particularmente já tinha jogado lá no Sinal de Ibirapuera em 77 no Colgate-Palmolive, um dos eventos um dos eventos da WTA com a presença até da Maria Esté na época, enfim então foi lindo e junto com os outros confrontos que aconteceram no resto do mundo o Brasil bateu o recorde de ingressos vendidos e tudo mais então foi muito foi um evento que trouxe essa alegria toda para o tênis feminino mas por outro lado foi triste porque eu achava que a gente tinha muita chance muita chance mesmo aquele primeiro dia foi fundamental o jogo da Bia com a Laura foi realmente a Bia a gente tinha uma esperança a Bia até mesmo reconhecida por ela porque ela não estava em uma fase boa mental, ela está jogando bem porém o mental está um pouco abalado mas era uma chance ali de talvez impulsionada pela torcida pelos treinos pelo sentido de equipe que ela desse essa virada de chave o que não aconteceu o que não aconteceu a Bia realmente esteve muito, muito errática devoluções muitos erros não forçados devoluções direto e ela não errava por pouco não ela estava realmente totalmente descalibrada totalmente descalibrada foi uma pena mesmo porque a Laura embora seja uma jogadora joga bem a Laura Sigmund não é apesar de 85 ali do ano em que ele tem uma posição bem pior que a Bia que deve ser uma terceira mas ela é uma jogadora dura a Bia teria que realmente jogar bem para ganhar dela e o que não aconteceu aí no segundo jogo a gente teve aquela velha disputa entre as duas a Laura Pigozzi e a Tatiana Maria a Tatiana Maria é uma jogadora diferenciada usa muito slice a Laura Pigozzi teve match point contra ela no encontro em Stuttgart não conseguiu fechar aliás já é a terceira derrota mas ela podia podia ter feito também um pouco mais ali se tivesse num dia muito inspirado mas não aconteceu nem de um lado nem de outro infelizmente mas era difícil para a Laura vamos dizer a expectativa até era de entrar com um a zero no placar o que muda tudo você tem um outro apoio da torcida você tem uma outra pressão a Tatiana Maria estaria muito mais pressionada para ganhar joga o favor disso para o outro lado porque ela tem a obrigação de ganhar muda um pouco o quadro então realmente essa primeira derrota a Bia abriu com o ponto com derrota realmente pesou demais nesse aspecto sem dúvida sempre ajuda você fazer o primeiro ponto ainda mais que a responsabilidade toda estava realmente em cima da Bia décima, terceira uma diferença de atuação de resultado de carreira entre a Laura a Laura é uma excelente a Laura que é uma excelente duplista inclusive é sexta do mundo já tem muitos títulos tem títulos no currículo mas na simples a gente sabia que havia um favoritismo pelo menos no papel enorme da Bia então esse primeiro ponto moralmente era muito importante para o Brasil e infelizmente não aconteceu claro que a Laura já entrou mais pressionada mas é isso isso acontece muito a gente viu agora o resultado da Ucrânia e da Romênia que também a Ucrânia saiu ganhando 2 a 0 e levou uma virada da Romênia no segundo dia a gente entrou com essa expectativa de ter uma virada e quase deu você com tantos anos de experiência no circuito e tantos anos jogando a Fed agora a Bidin King Cup você acha que o que mais pesou na Prapia foi realmente a responsabilidade de ganhar o ponto vindo de uma nova fase houve um peso maior porque no começo do jogo estava claro que ela estava extremamente nervosa e aí a coisa não foi andando e obviamente só vai piorando você acha que foi esse o aspecto emocional que mais influenciou eu acho que não eu acho que simplesmente a Bia não vem numa fase boa a Bia começou essa temporada ela estava até jogando bem e aí ela não teve sorte nos chaveamentos ela perdeu da Pioline que acabou da italiana Pioline que acabou ganhando vencendo o torneio e foi um jogo duro a Bia estava jogando ainda bem na segunda semana ela perde da inglesa a Volter que também venceu o torneio ela pegou duas chaves difíceis e aí a partir daí eu acho que ela passou a jogar pior obviamente que conta também a responsabilidade mas ela podia ter passado sei lá o primeiro set nervosa e depois ter se encontrado no jogo porque realmente é uma responsabilidade jogar em frente 9.600 pessoas com a família com o público que te apoia o ano todo estava todo mundo ali por ela a verdade é essa se a Bia não tivesse ali naquele confronto talvez fosse tudo diferente porque a Bia ficou uma figura é uma das atletas mais populares agora do esporte nacional obviamente que Luiz a Luiz Estefani tem seu peso vencedora de Grand Slam a Laura também pan-americana mas a Bia cresceu demais ela esteve entre as 10 primeiras do mundo então ela fica muito conhecida e todo mundo tinha essa expectativa de pelo jogar isso traz muita responsabilidade mas se ela estivesse naquela fase anterior onde ela começou a virar muitos jogos se ela estivesse naquele momento eu acho que ainda com a responsabilidade ela teria se apresentado melhor posso te jousar uma pergunta aqui pra você Patrícia se você tiver sentado ali na cadeirinha de capitã que você teve tantas vezes também o que você poderia sugerir pra Bia naquele momento que tá tudo tanto não errado batendo a bola vai fora forçando o jogo a bola não tá entrando vamos meter um espinho alto e vamos cruzar essa bola e fazer assim vamos jogar o máximo que foi possível que era assim um caminho que depois a Laura que gosta acabou tomando desculpa a Carol Medellini foi tomando de fazer ela jogar mais e isso vai desgastando o que poderia ter sido feito ali? Olha Zé a Bia é uma jogadora de ataque ela tem tá ali muito determinado na cabeça dela eu percebi ali que ela a tática dela era ficar mesmo ali perto da linha devolver com toda força devolver o saque com tudo teve um momento só que eu percebi que ela se afastou pra tentar trabalhar mais o ponto mas a Bia com o nervosismo também às vezes de acordo com o seu jogo você não consegue passar tanta bola eu acho que o maior problema da Bia agora do momento é o saque sabe eu acho que ela precisa ter mais confiança naquele saque a Bia é alta ela tem 1,83m então é canhota ela não está aproveitando o saque eu tive a oportunidade de acompanhar o Brasil o confronto anterior a esse que foi Brasil Coreia do Sul lá em Brasília e eu registrei ali o saque embora Brasília seja muito rápido ali o ar é uma cidade seca um estado seco a Bia sacou a 194m depois no torneio seguinte eu vi a Bia sacando a 196m ali no Ibirapuera o máximo foi 188m no segundo jogo que ela jogou que ela sacou bem melhor aliás deu o segundo sete para frente ela sacou melhor exato então se a Bia começa sacando dando o ace você vê que acho que ela deu um ace só no segundo jogo no primeiro absolutamente nenhum se a Bia tem um saque volta a sacar bem e consegue imprimir ali o ritmo porque ela precisa ter um saque bom para aproveitar da devolução e ir para o Ibirapuera que é o jogo que ela quer fazer isso está bem claro ali que a Bia não está ali sendo treinada não está trabalhando para ficar trocando bola é tudo ou nada entendeu então eu acho que ali o fundamental era o saque e o saque ela não está sendo jogada pelo saque ela está perdendo muitos games de saque e aí se a adversária tem a felicidade de sacar um pouco melhor no game como aconteceu também muitas vezes dá dois sacos já sai 30 a 0 aí vai complicando a pressão vai aumentando sabe e eu acho também eu tenho visto a Bia jogar também muito no centro eu achei que no segundo dia ela abriu mais a quadra sabe tentando angular mais a bola de um lado de outro é muito difícil jogar com o canhoto vem tudo ao contrário do que a gente está acostumado porque a maioria das jogadoras são destras então era isso era parar de também fazer esse ritmo de vamos ver quem bate mais forte mas eu entendo eu também vi a Bia a Bia um pouco apressada principalmente no primeiro jogo ela estava um pouco apressada ela estava acelerando os pontos às vezes a Cisjum ia até para o fundo da quadra e ela estava lá pronta para sacar e estava acelerando isso ao invés talvez fosse o contrário desacelerar ganhar um pouco mais de tempo eu achei uma atitude meio estranha da Bia exato mas a Bia tem tentado ficar mais defensiva eu acho que nos últimos jogos que ela tem feito ela tem pecado um pouco pela falta de ataque mesmo de segurar o jogo de não atacar no momento que ela está na frente entendeu então eu não sei se eu diria isso para ela Bia é que claro quando a pessoa está atacando e não está acertando então é óbvio que o pensamento vem poxa então dá mais spin troca mais bola mas será que esse jogo também adianta entendeu ou ela tem que ficar na tática dela no que ela sabe fazer porque a Bia não é uma jogadora de defesa e muito menos acho que de contra-ataque mas principalmente de defesa ela não é ela precisa ter o comando do jogo e aí a Laura também se aproveitou porque a Laura tem um backhand muito melhor aliás a maioria das jogadoras de esquerda de duas mãos acaba com um backhand melhor a Laura tem um probleminha ali na direita mas ela usa ela usa o artifício de dar um slice e ainda por cima deu uns drop shots umas bolas curtas ali que realmente pegou a Bia incrível deixa eu fazer outra pergunta difícil para você que me ocorreu a Bia está sacando mal porque ela perdeu a confiança ou ela perdeu a confiança e por isso ela está sacando mal porque são duas situações diferentes a gente sabe que depende muito do saco como é que você vê isso? olha eu tive a oportunidade eu fui convidada pela confederação pelo TENIS até para jantar com elas um dia e a gente teve um bate-papo eu tive a oportunidade de conversar com o Rafa e ele me disse mais ou menos assim que a Bia tem uma relação boa com o SAC não a Bia sabe sacar mas ela não está com relação boa com o SAC nesse momento então eu achei isso realmente muito profundo e é isso aí ela sabe sacar só que isso acontece muito com o TENIS de repente você perde um golpe é um detalhezinho ali de ajuste sabe é o TOS é a velocidade é a aceleração do braço é alguma coisa ali que desregulou e que daí entra num conjunto e obviamente que tudo acaba na mente eu acho que o problema dela e não sou eu que estou dizendo isso dito por ela mesma ela realmente é esse aspecto mental a falta de confiança que ela está sentindo que eu entendo porque já estive lá quando você entra nessa roda viva você para ter confiança você precisa ganhar e para ganhar você precisa ter confiança então tem que haver algum momento ali de virar esse jogo entendeu que é obviamente tipo aquele segundo jogo dela que ela ganhou depois de estar na frente perdeu o primeiro set e aí virar o jogo e ganhar tão bem quando ela ganhou pode até ser que a partir de agora porque em princípio ela está jogando ela tem treinado bem o negócio é que a nossa memória celular né puxa perdi aquele outro jogo data 2 sabe da mesma forma que quando ela esteve bem ela virou vários jogos perdendo de 5x1 5x2 4x1 entendeu então é é muito complexo assim de de explicar mas é isso é é aquela coisa do mínimo detalhe que no dia que virar vai dar tudo certo até como eu disse no blog eu espero que a Bia leve agora para a Europa para a volta ao sábio europeu essa memória desse meio set segundo set de terceiro set que ela jogou no Iberapuera que aí foi um jogo bem mais próximo claro a Ana Lena não é uma jogadora de um ranking tão expressivo mas a Bia mostrou ali quem é ela sacou ali como você falou 188, 189 sacou bem meteu várias bolas cruzadas que ela fugia do backhand para bater o forhand cruzado com o Wiener vibrou muito então aquele set e meio foi uma Bia que a gente está mais acostumado a ver exato exato acho que ela foi encontrando ali porque mesmo que a outra que a Fridzen tenha um ranking muito pior da Bia na quadra as pessoas se equiparam ali está todo mundo defendendo seus países os alemães tem muita garra também entendeu então ali tudo se equipar era um ponto importantíssimo para o Brasil também a Bia tinha muita responsabilidade enfim e a Bia precisou jogar mesmo bem para ganhar então tomara que ela aproveite e as bolas entraram ela fez cada jogada sensacional aquelas paralelas que ela deu de forehand foi bonito foi bonito às vezes eu acho que ela não consegue definir logo o voleio também algumas oportunidades mas enfim como não é muito costume dela ir para a rede então acaba que precisa fazer mais isso é isso que a gente vê uma Bia dando mais curtinhas uma Bia voleando um pouco mais mas teve momentos que ela fez isso 40 a 0 ela fez mais duas vezes ela teve 40 a 0 sacou e subiu então parecia que estava com uma tática ali clara na cabeça e pelo menos essas duas vezes deu certo então pensando no time alemão se você tivesse essa escolha aí obviamente estou aqui já estou totalmente teórica hein Patrícia o pessoal lá em casa vai dizer que eu estou maluco mas você teria escolhido de repente um lugar mais lento para jogar o lugar mais lento você falou é coberto São Paulo é alto o Saibro ali estava razoavelmente rápido né de repente uma guarda bem mais lenta o nível do mar com a bola mais pesada é essa questão talvez favorecesse aí realmente o Brasil uma Laura a Laura Picosi né agora a Bia é muito relativo né porque a Bia tem bons resultados nos três pisos e o que indica mesmo que por incrível que pareça eu recebi essa estatística ela tem melhores resultados em Saibro né agora é muito risco também fazer um confronto como esse que não seja numa quadra coberta né e aí cobrindo a quadra o Saibro fica rápido é uma quadra construída né não é uma quadra que naturalmente recebe chuva que é muito molhada né então realmente o piso fica rápido mas ainda assim era Saibro talvez fosse ou é que eu acho que a gente não tem no Brasil né Zé eu acho que é uma falha muito grande nosso esporte a gente não tem um espaço adequado pra receber um evento dessa natureza né tinha que ser mesmo num ginásio assim como o Ibirapuera né por fim tivemos a Carol acho que vale também bastante destacar a Carol Medigene porque entrou numa fogueira danada né substituindo a Laura placar o 2x1 né e o Ibirapuera ali se empolgou com a Bia né ela é participação do público percepcional né em todos os sentidos motivou o tempo inteiro jamais foi pra baixo jamais vaiou menos piores momentos ali da Bia ou das derrotas sempre incentivou o time então mas a Carol entrou numa fogueira enorme né com um ranking muito inferior da Laura que tinha acabado de ganhar da Bia no dia anterior mas ela acabou e levou uma aula no primeiro set né ela jogou um tênis absolutamente magnífico no primeiro set e conseguiu reverter quase leva pra dupla que aí a coisa mudava né Patrícia pois é pois é a Carol brilhou viu foi a primeira vez que eu a vi jogar assim um jogo dessa importância eu achei que ela foi muito bem no início a gente pensou meu Deus o que vai acontecer aqui né parecia realmente que havia um abismo entre elas aí ela se recupera no segundo lutou muito mas o tênis é cruel né Zé porque quando acaba o set e aí tem aquela coisa da saída da parada de arrumar a quadra parece que o novo set tudo muda né tudo muda e aí a Laura que errou muito né porque ela se surpreendeu com o nível que a Carol estava jogando ela começou a acertar aquelas porque no início a direita da Carol estava muito curtinha a Laura estava saindo muito bem aí a Carol encontrou uma forma de jogar contra ela empurrou um pouco ela mais no fundo a Sigmund começou a errar só que no terceiro set realmente ficou difícil manter aquele mesmo nível e a Sigmund veio com com toda aquela moral ali de de alemã né e e com esse todo aqueles confrontos à frente né a dupla seria nossa se a Carol ganha a dupla ia ser muito muito interessante mas não é um absurdo a Fed Cup vou continuar chamando de Fed Cup aqui a Billie Jean King Cup colocar a dupla para o último jogo isso é histórico nessa competição feminina por equipes que a dupla encerra o confronto ao contrário da Davis que a dupla é o terceiro jogo e tem um peso gigantesco na Davis você não acha que é um pouco ruim esse sistema? olha depende como como você encare a coisa assim do lado dos promotores são dois dias de competição né são dois dias só se coloca a dupla antes das simples eles vão precisar de três dias de confronto né talvez tenha sido uma forma que eles tinham encontrado de diminuir o tempo você vê que é jogado uma sexta no sábado mas a Davis atual que também é assim a dupla continuou sendo o terceiro jogo mesmo na Davis reduzida de hoje né a dupla continua sendo o terceiro jogo né que a dupla historicamente sempre foi um ponto muito decisivo né claro que ela muda na escalação porque você não pode colocar um cara na simples na dupla que você vai jogar depois de novo mexe o tabuleiro ele mexe bastante as peças mas eu acho que a dupla ganha tanto sendo um jogo já válido um jogo de peso e no feminino acontece que geralmente a dupla acaba sendo ou um jogo que não vale nada porque já está definido o placar ou acaba nem acontecendo como foi esse caso né ou seja de novo nós não vimos a Luisa jogar né é uma pena né uma pena porque a gente tem uma super jogadora a Luisa 11ª do mundo em duplas né a gente louca para vê-la jogar e jogaria com a Bia mas você vê se a ia precisar de outro dia porque a Bia não ia poder jogar a simples depois da dupla né e a dupla com certeza seria ela embora a gente tenha aí a Ingrid Martins mas a Bia ainda tem assim um ranking muito superior e mais vitórias né então seria com certeza as duas ia ser espetacular né porque a Laura é 6º do mundo a Kerber a que a gente não sabe porque acaba de voltar nessa licença maternidade mas poxa a gente tem que respeitar uma jogadora que já foi no meio do mundo e que teve uma excelente Indian Wells também né ia ser muito nossa aquele estádio ia aquele ginásio ia loucura né se eu ter uma dupla mas a dupla né essa é uma questão muito triste né da dupla ser tão pouco valorizada né no tênis você vê agora as novas regras que a ATP quer impor pro jogo de duplas e isso não é exigência da televisão que vai ser muito cruel né a dupla é eu adoro né porque muita estratégia ali né os jogos são uma pena né bom o Brasil agora vai ter que esperar ver com quem ele vai jogar teoricamente vai jogar com um desses países que vieram do qualificatório agora tem todo o sistema diferente tem que ver ranking esperar sair o novo ranking ver quem vai ser cabeça pra sortear o cabeça mas aí a gente corre um risco Patrícia de enfrentar alguns países complicados aí de repente a gente pode enfrentar a Argentina se bem que seria bom que a Argentina seria aqui no Brasil porque o último foi lá aliás a Billie Jean King Cup como tem um histórico pequeno desses confrontos países contra países sede em sedes diferenciadas porque historicamente foi um campeonato que foi disputado sempre num lugar só teve poucas mudanças mas a Argentina seria aqui pela alternância de sedes e podia pegar uma Coreia que seria lá mas pode pegar uma China olha China se no sorteio sair China lá complica a barbaridade né então tem aí dois, três países e nós vamos tentar fugir deles até a própria Dinamarca também seria um país bem difícil com essa volta da Carol né Carol Wozniak mas temos então que aguardar o que vai acontecer com o Brasil né ah é sem dúvida se for a Coreia a Coreia do Sul a gente ganhou muito, muito bem né lá em Brasília foi um confronto muito tranquilo né a China a gente já tem a Zeng aí a China tá vindo cada vez mais forte né tô incentivando demais o que tá indo de torneio WPA pra China uma grandeza né a realmente a Dinamarca ainda tem a temos aí a Wozniak a turma a turma aí voltando da licença maternidade voltaram muito serenas né plenas e jogando muito tênis né então realmente a gente vai ouvir agora é bom falar né Zeg essa convulsão toda né do esquema de como é jogado a Billie Jean King Cup isso tudo só acontece porque o torneio faz muito sucesso né porque inicialmente foram 16 países né 16 nações quando foi jogada a primeira o primeiro Federation Cup que depois foi pra Pet Cup e agora sim Billie Jean King Cup né eram 16 depois já lá pra 95 já tinham 70 e tantos países e agora o ano passado foram cedo em 32 então eles encontraram um sistema maluco né eles fazem a primeira etapa com grupos né são quatro grupos divididos em regiões do mundo né África Ásia Oceania América Europa e ali é uma semana só que é considerado assim uma espécie de de início do torneio pra depois ir pro playoff que aí é essa coisa de um país você deu o outro pra depois ir pro qualifier que era o classificatório que é essa etapa que o Brasil jogou aqui pra se classificar pro grande master que vai acontecer em Sevilha em novembro né mas isso é devido ao sucesso do evento né Sevilha são 12 né são 12 aliás eu não gosto desse só de 12 né por que 12 e não 16 né podiam pôr mais 4 vagas ali né assim como eu não gosto que isso acontece na Billie Jean Cup e acontece também na Davis de para uma fase final ter convidado ah desculpa mas não dá pra ter convidado não tornei pro país tão equilibrado tão difícil com potência jogando né então nós vamos ter lá nessa fase final o Canadá que atual campeão aí justo a Itália finalista também muito justo a Espanha que é anfitriã então acaba entrando pseudo convidada e a República Tcheca embora seja uma potência mas é uma convidada né eu sou completamente contra essa história de convite e pelo qual jogado esse final de semana agora entram Austrália Polônia Grã-Bretanha com uma excepcional vitória na França com Emma Raducano ganhando suas duas simples né fiquei bastante feliz viu Patrícia Estados Unidos Japão Alemanha Eslováquia e Romênia ou seja os europeus ainda mandando bastante na Beijing Cup não a verdade é essa né também tem sempre um pouco de de marketing aí no evento né as promotoras a promoção do evento conta muito né e por que que a Espanha está entrando como host porque é claro vai atrair muito público né em Sevilha fazer um torneio feminino sem o país participar com certeza eles vão vender muito mais ingressos vai chamar muito mais atenção né por isso eu acredito que essa questão de convidar o país que está sediando o evento e a República Tcheca que ela foi muito bem perdeu dos Estados Unidos e aí entra também como mas essa questão dos quatro talvez seja por um por também determinar para que tudo caiba nesses seis dias de competição né porque são quatro grupos de três aonde sai cada um de um grupo semifinal e final né então é uma pena né que o Brasil não está lá estou até pensando em dar uma chegadinha por lá Patrícia Medrado para encerrar eu quero que você relembre a todo mundo que está em casa que estamos aí comemorando quarenta anos daquele excepcional momento que nós tivemos então Fed Cup em 1984 no Sport Rubinheiros aqui em São Paulo quando a gente recebeu sediamos a Fed Cup que era um sistema completamente diferente em que eu simplesmente achava espetacular em que trinta e dois países vinham ainda tinha um quali né mas os trinta e dois países escutavam a chave principal no sistema eliminatório é uma competição e era um grande slum pra mim é um grande slum que você vê no mesmo lugar todos os países competindo vieram praticamente para o Brasil praticamente todos os melhores do mundo exceto a Martina e a Cris que não precisavam não precisavam dela naquele momento mas vieram todas as melhores jogadoras do mundo foi um espetáculo espetacular aqui bancadas gigantescas lotadas foi pra mim um dos maiores eventos se não o maior que o tênis brasileiro já viu então eu queria que você recordasse para o pessoal essa emoção que você teve lá sendo a nossa você Cláudio Monteiro Luciana Corsato Vera Cleto de capitã nosso grande momento Silvana Campos também na equipe olha foi muito foi muito bacana porque foi realizado aqui num esporte num clube super tradicional o Brasil sediar um evento dessa grandeza foi realmente incrível eu também sou saudosista adorava porque todas aliás as minhas atuações essas 14 atuações foram nesse sistema ainda de uma semana tinha desfile das 10 nações e aí tinha concurso para saber quem estava se apresentando melhor para evitar que todo mundo aparecesse no desfile de agasalho então todo mundo caprichava muito nisso também e era bonito você estar ali desfilando é como se fosse uma abertura de olimpíadas cada um com a bandeira do seu país coisa e tal então a gente obviamente teve uma tarefa duríssima pela frente perdemos da Suécia na primeira rodada e aí fomos para o Consolation que é um evento importante ali dentro também que são os perdidos da primeira rodada que tem outro torneio e aí chegamos na final perdemos a dupla ali no finalzinho a Cláudia Monterie de 7 a 5 no terceiro contra o Japão mas diga-se de passagem nós recebemos essa homenagem agora da Confederação Brasileira ali no meio entre jogos ali recebemos entramos na quadra para receber mas a melhor atuação do Brasil foi em 82 em Santa Clara na Califórnia com essa quase mesma equipe na verdade uma equipe mais enxuda estava a Vera de capitã Cláudia Monterie e eu e nós chegamos às quartas de finais que foi uma das melhores colocações foi a melhor colocação do Brasil parece que em 65 o Brasil teve alguma colocação parecida e a gente jogou em rede nacional contra Martina Nova Tinova Cris Ebit foi legal enfim então ficam mil lembranças dessa época dos nossos Federations Cup sem dúvida alguma foi um evento realmente incrível eu adorava aquele tipo de formato e eu gostaria e até algum dia penso em que talvez até a própria Copa Davis possa pensar em fazer um formato desse faltando de ter um quinto Grand Slam uma Copa Davis ou uma Federation Cup ou uma BDG Cup nesse formato é um verdadeiro quinto Grand Slam Patrícia Samas Medrado quero agradecer demais tua presença aqui no podcast com toda essa tua visão espetacular dos jogos do nosso futuro continuar torcendo demais pelo tênis brasileiro principalmente o feminino valeu obrigado pelo convite mais uma vez que você siga esse lindo trabalho que você faz passando passando ali por todo o tênis do mundo não só do Brasil mas como do mundo acompanhando diariamente grande fonte a tênis Brasil obrigada este foi o podcast tênis Brasil com José Newton Dalsin